Oi, Aline Schultz falando por aqui, tudo bem? Espera de coração que sim! Eu acabei de fazer um evento chamado Alinhador de Vidas e eu falei sobre vários assuntos ligados a isso e eu decidi trazer pra você alguns lições, alguns aprendizados, alguns momentos que vão te ajudar a abrir a mente pra você enxergar o que você não tá vendo. A partir do instante que você entende que nós não sabemos entender da onde estão vindo as coisas, você muito ou menos vai reconhecer ecos ou padrões de vidas passadas que estão na tua vida hoje. 95% de quem nós somos não é quem somos, é o resultado apenas de passado. O medo de ser traído por uma vida passada que você foi traída. 95% conectado em situações onde você caiu de um precipício e hoje morre de medo de altura, morre de dor de cabeça com enxaqueca. E não tá conectando isso. Faz exames, toma remédio e nada cura. Então nesse momento em que a gente não aprendeu a olhar pra isso, certamente você também não aprendeu a lidar com o emocional desequilibrado. Se não tem estratégia, a gente apenas reage. Quem tá no topo da montanha tem uma visão privilegiada. Quem tá no pé da montanha tem outra visão. Essa visão de quem tá no pé da montanha, ela é uma visão extremamente estreita, limitada, que faz você ser pego de surpresa quando as tempestades da vida chegam até você. O que vocês estão fazendo aqui é se colocar no topo dessa montanha, e não só nesse topo da montanha, é permanecer no topo da montanha. E às vezes você olha pro lado, tem uma montanha um pouco maior. Esse é o meu grande papel aqui. É ajudar você a ir pro próximo nível. Então quando você percebe que nós não temos essa aptidão, nós não conseguimos, diante disso tudo, romper com a ignorância do que a gente nem sabe. A pior coisa é querer mudar alguma coisa que você nem sabe que você tem que mudar, porque você ainda não se deu por conta. Isso é andar no escuro. Isso é horrível. Porque você tá fazendo a sua parte. Você tá lutando, mas tem algo a mais e você não sabe o que é. É essa falta, dessa habilidade na nossa vida que nos impede de estar avançando também. Nós estamos vendo pessoas completamente infelizes, levantando por levantar, chegando de manhã pra ir pro trabalho sem saber bem porquê, sem brilho nos olhos. São pessoas que estão completamente cegas do seu propósito aqui. Essa cegueira espiritual, que é a principal responsável por uma vida aí, ladeira abaixo. De não saber o que que tá fazendo aqui. Aonde está dentro desta família, com essas pessoas, neste lugar. E muitas dizendo, ah, Deus errou. Nasci na família errada. Só que não. Aquelas crises, aquelas dores, que você vem sentindo, é por falta de aptidão. Que não foi treinado desde pequenininho pra lidar com a morte de uma pessoa que ama. Que desde pequenininho não soube lidar com o dinheiro direito. Que não soube lidar com esse vazio de que tem tudo, mas parece que não tem nada. Então nós não aprendemos a identificar a origem dos nossos problemas. Nós simplesmente achamos que o problema, que é aquilo que nós estamos vendo, é a causa. Tudo que você tá vendo, que é visível, palpável, não é a origem. É a consequência de algo. E onde nós viemos aprendendo, desde pequenininhos, que nós temos que ser inteligentes. Mas não temos uma inteligência emocional, nós não temos uma inteligência espiritual envolvida. A falta dessa aptidão da inteligência espiritual, emocional, afeta a mental e a física. Os nossos quatro pilares que nos sustentam, espiritual, mental, emocional e físico. Como que você se sente pelo fato de você não ter essa aptidão? Como você se sente? Porque as consequências podem ser essas aqui, ó. As consequências de nós ver pessoas se sentindo culpadas ou querendo buscar um salvador. As pessoas estão se fazendo de vítima o tempo todo, buscando um vilão na vida delas. As pessoas estão se andando sem esperança. Elas estão sentindo que o mundo tá cada vez pior, mais sofrimento cada vez maior, cada vez está doendo. E não é mais uma dor emocional. Não é mais um incômodo mental que te deixa ficar sem dormir. É uma dor física. O corpo não tá mais reclamando. O corpo tá gritando. O corpo tá dizendo, chega! O corpo tá dando checkmate nas nossas posturas, muitas vezes infantis. Ou extremamente controladoras do que não dá pra controlar. O bem mais precioso que todos nós temos aqui é o tempo. Como você tá usando o seu tempo? Seus filhos estão crescendo. A vida tá passando. E o tempo não volta. Aí um belo dia você se olha no espelho e leva um susto. Como que eu me deixei chegar neste ponto aqui, agora? Como que eu me deixei ficar desse jeito? Como que eu permiti que as pessoas fizessem isso comigo? Como que eu permiti apagar tanto a minha luz por causa de um chefe? De um colega de trabalho? De um cônjuge? De alguém da família? Dos filhos? Onde de fato você tá percebendo que você tá errando na sua vida? Eu tô errando porque eu tô deixando pessoas fazerem coisas que eu não deveria. Deixar que elas fizessem. Porque o grande desalinhamento é a soma de pequenos desalinhamentos. E é uma prisão desgraçada que parece que a gente não avança e não vai, não dá raiva de vez em quando. Nós precisamos olhar pra nossa vida e pôr um ponto final nessa história. É uma decisão. É uma escolha. E essa decisão e essa escolha eu não posso fazer por você. Fecha um minutinho os teus olhos e olha pra tua vida. Tudo que você viveu até o dia de hoje. Tudo que levou você até aqui agora. Nós estamos errando por causa disso daqui. Porque a gente tá caindo em histórias que nos contaram desde a época dos nossos avós. Acreditando em coisas que a gente acha de todo coração que é certo e não são. A gente começa a ver que a gente tá errando porque tem pessoas interessadas que querem manter você com a luz apagada. Estamos errando de novo porque nós não somos preparados e porque nós estamos vivendo uma preguiça existencial. Olhar pra vida, peito aberto. Ajeita essa postura na cadeira. Abre esse peito. Bate no peito aqui e diz sim, vida. Abre a mão. Pode mandar. de novo, sim, vida. Pode mandar. Sim, vida. Pode mandar. Sim, vida. Pode mandar. Tchau, tchau, tchau.